Fala galera, Luiz Alflins. Hoje estou aqui com um cara que ninguém conhece, o Carlos Ruas. Cara, primeira coisa, você apresenta para a galera o que você faz, para quem não te conhece, né, o que acontece. Então pessoal, tudo bem? Me chamo Carlos Ruas, sou o criador do Sábado Qualquer. Eu faço tirinhas com divindades religiosas e mitológicas. De onde surgiu isso? De onde saiu o Sábado Qualquer? De onde saiu o Sábado Qualquer? Bem, veio quando eu quis juntar meus dois homens. Minha paixão por estudar religião, mas com forma de estudo, né, minha paixão por fazer quadrinhos. E aí nasceu assim o Sábado Qualquer. Com proporções, assim, absurdas. O Sábado Qualquer é muito conhecido, cara. Como é que foi para você? Tipo, aparecendo para a gente, te conhecer. Pô, eu vejo uma boa galera que, tipo, reconhece o quadrinho e vê, pô, se tu deu o seu, é Deus, tá ligado? É, o feedback, como é que você sente isso? É, é muito bom, né, porque o quadrinho já é uma área muito difícil no Brasil, de se viver de quadrinho. Então quando você tem um feedback de um público que está nascendo, cada vez crescendo mais nessa área e que consegue alimentar os autores de quadrinho, é muito recompensante. Eu acho que o tema ajudou também, porque é um tema que quem não gosta de debater religião, mitologia, é um tema até polêmico, né, dependendo do grau que você chega nesse assunto. E isso me cativou muito, esse tema me cativava muito, porque, por exemplo, só vou dar um exemplo para vocês. O hinduísmo, você tem a vaca como um animal super sagrado para eles, eles não comem carne bovina lá, né, porque a vaca é um animal, é uma caixa espiritual acima da nossa. Ou seja, realmente é uma divindade, você tiver só a cristal, você vai encarnar em uma, entende? E aqui no Brasil, se para eles a vaca é sagrada, para que para a gente um churrasco é sagrado? É sagradíssimo. É sagradíssimo, mas outro final de semana. Então esse contraste religioso, esse choque cultural é uma coisa que sempre me cativou, né, quem está certo, quem está errado, mil pessoas levantando bandeiras de nós somos certos e olhando para o lado, os outros não observam, 89 estão errados, todos pensam igual a um dos outros. Então isso para mim é um universo sensacional de ser estudado. Nos últimos tempos, pelo menos eu noto assim que você está ficando mais ácido nas suas tirinhas. É intencional? Tipo, é simplesmente o desenvolvimento, a história já está avançando? Como é que é para você isso, cara? Olha, depende do dia, entende? Porque eu sou, eu não sou uma pessoa religiosa, ok? Mas eu tento, não, eu sempre tento, eu me sinto na cor da banda. É complicado trabalhar no sul. Eu nem para o lado cristão, até porque eu tenho os dois como público. Então eu tenho que ser, assim como o juiz de futebol é imparcial, né, quando ele abrita o jogo eu tenho que ser imparcial também nas minhas piadas. Eu tenho que fazer adeus e cristãos rirem. É explícito, morra, tá? Então assim, mas tem dia que eu também culto. Tem dia que eu não culto com Deus, sabe? Vejo uma notícia de esses evangélicos que não me diz que é fazer merda no nosso país, né, eu fico, puta, eu não consigo. Aí eu começo a criticar, a criticar, eu penso, não, calma, calma, a balança até muito para um lado. Aí depois eu tento fazer umas tiras mais fofinhas, assim, para equilibrar a balança. Mas é difícil equilibrar isso, depende muito de como eu estou. Tenho certeza de que... A gente está em constante evolução, o ser humano está em constante evolução, e às vezes eu estou no ano que eu estou mais crítico, que eu estou questionando mais, né, e às vezes eu estou no ano que eu estou mais de boa, mais tranquilo, ó Deus, é isso aí, é nóis. Parceiro, show, parceiro. Então, depende muito do ano, pode ser o ano que eu esteja mais crítico. Outros projetos, tem coisa para sair? Como é que está rolando? O que está rolando? Nesse momento, não sei quando o vídeo vai sair, mas nós estamos agora em agosto, e está rolando uma pré-venda, ok, com meus três últimos livros que eu já lancei reunidos juntos, e ao preço de promocionais, e lançamentos futuros é um jogo de carta, que eu estou projetando, Então, um sábado qualquer, eu vou fazer vários baralhos e decks, um deck cristão, um deck grego, um deck egípcio, e vai ser uma batalha dos deuses. Muito bom! Para quem não sabe o dia contrário, como é que faz para conhecer seu trabalho, para achar um sábado qualquer? Escreva um sábado qualquer em qualquer rede social, YouTube, Facebook, blog, Snapchat, Instagram, etc, 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 cheira um sábado qualquer que você vai achar, e vai ser divertido. Olha, gostei de acompanhar aí, tem muita coisa de cómics saindo, muita novidade do canal, e é isso. Olha, forte abraço! E é! Valeu! Fala, galera! Bem-vindo ao Flins, nós estamos aqui hoje com o Hermes Baroli, dispensa apresentações, mas Hermes, fala um pouco do seu trabalho. Sou ator, trabalho bastante com dublagem, e um dos personagens importantes é o seu de Cavaleiros de Zodírio. Trabalho com dublagem, desde moleque, cara, como é que foi a sua vida como dublador? Você começou novo, passou um bom tempo, conta pra gente, cara.